Ô, Júlia, a gente tem a Sandra, que é a dona proprietária do podcast. Inclusive, já vou até avisar todo mundo que tá acompanhando a gente aí no YouTube e nas plataformas de áudio pra seguir lá nas redes sociais, arroba NolucroCNN. E a Sandra, ela posta conteúdo todos os dias. Legal. E a Sandra, ela tem alguns comentários um pouco ácidos, tá? E ela tem o sincerão da Sandra. A Sandra tem uma pergunta para você. Ai, eu sabia. E ela mandou assim, vamos lá, a pergunta da Sandra. Júlia, você participou do programa O Aprendiz e já revelou que se decepcionou. Conta aí na amizade, o reality te fez perder mais do que ganhar dinheiro? Sim, com certeza absoluta. Inclusive, eu não posso falar nomes, né? Não vou falar nomes. Não vou falar nomes, não. Não, pode falar. Pode falar? É, eu fiquei triste com uma pessoa que tem um nome muito parecido, inclusive, com a da sua diretora que tava lá no programa, que tá casado com outra pessoa que me decepcionou muito, assim. Eu acho que o que mais me decepcionou no programa foi entrar com uma expectativa, sabe? E eu tinha um amigo lá no programa, eu não sabia que ele ia estar. E aí eu cheguei, cara, que bom! E assim, aí eu me decepcionei muito, porque foi a primeira pessoa que não foi legal comigo. Não foi nada legal. Foi uma pessoa assim que, nossa, já desde a primeira prova me deixou de lado, não me chamou pras coisas, assim. E ali eu já fiquei muito mal com aquilo. E aí, e aquilo as coisas só foram aumentando. Claro, não é esse o motivo de sair chorando, né? Mas, quando eu saí do programa, eu não gostei, assim. Eu não gostei, eu achei que a repercussão do programa ia ser maior. Eu acho que não só eu, mas todo mundo. Os participantes, geral. Todo mundo, a produção, todo mundo. Eu fiquei muito chateada. E aí, tanto que o meu canal no YouTube, ele era muito legal. Ele era super ativo até começo de 2019. Depois que eu entrei no programa e saí, me deu um baque, assim. Eu parei, travei, eu não fazia mais vídeo, eu não fazia mais nada. Eu tive burnouts, eu fiquei muito mal. Não foi uma depressão, mas eu fiquei realmente muito chateada. Não consegui lidar muito bem com aquilo tudo. Caramba, abalou. Real mesmo. Foi. Foi muito sério, assim. E aí, foi nesse período que o Felipe e meu marido viu também que eu tava assim, que a minha demanda tava alta, eu não tava dando conta. Que ele pediu demissão e começou a trabalhar comigo. E ali que as coisas mudaram. Aí que eu entrei nas mentorias. Aí que eu comecei a fazer as coisas. Entendi. E ali eu aprendi bastante, assim, sobre não me deixar também me... Criar expectativas nos outros. Porque você, né, não é que você sempre vai se decepcionar. Mas se você chega e fala, nossa, essa pessoa nunca vai me decepcionar. É aí que você se decepciona, né? Não é o outro que se decepciona. É você com você mesmo. E ali não foi legal. Mas eu não ganhei, sinceramente, quer que tu conte? Ganhei 5 mil inscritos no Instagram apenas. Do começo do programa ao fim. Sem exagero. 5 mil seguidores. É, 5 mil seguidores. E ganhei zero reais. Porque eles não pagam também pra você participar. Então não ganhei nada. Tipo, ninguém chegou pra mim e falou assim, Julia, te vi no Aprendiz, vamos fechar. Ah-ah. Zero. Zero. E se pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo? Eu ia voltar, mas eu ia voltar com sangue nos olhos. Eu ia falar, você vai pra sala comigo. E você também. Nossa, eu ia voltar nervosa. Sério. Brava a mulher. Eu ia deixar de ser a Julia boazinha, que acreditava que o mundo é cor de rosa. Eu acho que tudo é amadurecimento, né? Mas iria. Não aprendi de novo? Toda a experiência? Ai, difícil, né? Não sei. Difícil. Acho que não. Não? Não aprendi, não. Entendi. Não sei nem se pra algum outro eu iria, mas é muito difícil você participar de um reality. Você não sabe o que vai passar. Você não sabe o que os outros vão ver. Por mais que tenha pay-per-view, no meu caso não tinha, né? Você não sabe o que vão ver, o que vão olhar pra você e vão... Às vezes, você tá aqui de boa assim, sabe? Aí pronto. Fica dez takes olhando pra você, vendo o copo. Ela é depressiva. Pronto. Você é o depressivo, entendeu? Montou o personagem em cima da Julia. Tá tipo assim... Pronto, ó lá. É a chorona. E essas coisas você sentiu que vivia uma coisa e na edição era prejudicada por conta dessas questões, um pouco disso? Como é que era? É, assim, eu não vou dizer que é super prejudicada. Um pouquinho, sim. Porque, claro, né? Por que vão dar ibope pra você que na edição você já foi demitido? Não vão deixar a pessoa que foi passando mais tempo como a pessoa que é péssima, na pessoa, não tô nem dizendo isso que aconteceu. Mas, óbvio, tem que mostrar mais qualidade de quem vai ficando pra você ir também se afeiçoando mais, né? Mas é isso, era muita gente. Então, acho que eram 18 participantes. As provas tinham três dias de duração, às vezes. A gente começava às sete da manhã até às nove da noite. Então, não tinha como mostrar de fato quem você era, sabe? Então, às vezes você tá aqui contando uma piada super legal, abraçando o pessoal, e aí na hora de trabalhar você tá sério, você é retratado como uma pessoa séria. E eu fui super retratada, assim, como uma pessoa bem... Sério? Sim. Porque, meu, a gente, pelo menos eu como telespectador, né? Vou dar a minha opinião de fora, total. Sim. Eu vejo, cara, que as provas parecem muito complexas. Tempos, gastos, né? Bastante tempo dedicado àquilo. Sim. E, vamos dizer, a edição, o programa dura um tempo bem curto. Sim. Pra juntar tudo isso... É muito difícil. Acaba não rolando. Picado, né? E aí eles focam muito na sala de reunião, né? Que é o mais importante ali. Então, é isso que você falou. É muito picado. E é aquilo, né? Não é o Justus que tá lá na prova. Ele não tá vendo. Quem tá vendo é a equipe, é a produção. Quem tá vendo é um ou outro conselheiro que gasta com você dez minutos, aí vai embora. Então, e é muito enviesado, né? Porque é muito difícil você olhar a outra pessoa e falar, nossa, ele tá fazendo um ótimo trabalho. Se você não se identifica com a outra pessoa. Se eu não gosto de você e falar, cara, eu odeio calça jeans, eu odeio blusa jeans. Eu já começo com, tipo, putz, olha o que ele tá falando. Ai, que besteira. Ele pode estar sendo a coisa mais legal, assim. Então, eu acho que tem muitos vieses ali. Por isso, hoje no aprendiz, eu não iria, sabe? E se eu fosse, se eu fosse obrigada a ir, eu ia voltar muito pistola, de verdade. Eu ia falar, não vamos ser amigos. Aqui o negócio é business e é isso e é isso. E ponto final. Ia ser diferente a parada. Eu vi que quem levou longe, quem conseguiu ir melhor, era quem era mais maduro que eu e conseguiu fazer esse tipo de coisa. Conseguiu separar, assim, as coisas. Entendi. É complexo. E perdeu muitas parcerias e contratos? Tive que perder tudo, né? Tive que largar todos os contratos. Tudo pra trás. Tudo. Pra poder entrar no programa. É, porque tinha muitas marcas que patrocinavam. Então, por exemplo, se eu tivesse patrocínio de, sei lá, uma marca de sofá, tudo bem. Porque não tinha uma marca de sofá lá no programa. Mas, poxa, eu falo de finanças. Então, tinha um monte de marca que era minha parceira e que, né, tava lá patrocinando o programa. E eu não pude mais fechar. Tive que largar contrato. Foi bem chato. Nossa, na época, 2019, eu conseguia tirar mais ou menos uns 30 mil por mês, assim, 2019, sozinha. Era só eu na minha empresa. E foi bem difícil largar 30 mil por mês sem nada, assim. E aí, depois, eu falei, cara, eu preciso recuperar, preciso crescer, preciso melhorar, preciso criar uma empresa. Então, foi... Esse foi o start. Eu acho que o programa veio pra me impulsionar, assim, em vários fatores, sabe? A água bateu na bunda. Total. E até quem eu falei que eu me decepcionei, não é pela pessoa, sabe? É por eu. E isso foi muito bom, assim. Um crescimento muito bom. Não é o programa, sou eu. Sim. Calmaso. Calma.